Galera, olha só onde eu tô, eu tô aqui no restaurante do Jelly Bee, ai olha a cara dele gente E hoje eu vou tá jogando as três horas da manhã pra gente ver o que que vai acontecer gente Olha só isso, ai olha a cara dele, vocês perceberam que os dentinho dele Ai gente, ele não tá com a cara muito, eu tô com um pouquinho de medo Esse é a estátua do Jelly Bee, parece assustadora gente Parece assustadora, ele tá pedindo pra mim entrar lá dentro do restaurante Mas assim, eu só vou entrar depois que vocês deixarem muito like aqui no vídeo pra me dar sorte gente Porque eu tô com um pouquinho de medo, meu carro tá aqui, eu acho que é meu carro, sei lá o que é isso Tá, vamos lá, como que eu entro aqui dentro? Ah, aperte E, tá, entrei dentro do restaurante A placa fechou sozinha, o que que é isso daqui? Consigo abrir ela gente, menos mal, então ai pelo menos eu conseguiria correr se eu ver ele aqui dentro Olha a cara disso gente, que que é isso? Tá, ok, aqui eu acho que eu faço o pedido, não é mesmo? Eu acho que é isso de ter um hambúrguer aqui Uma carta, eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo É, olá, a gente, aqui tá falando que a gente vai ter que comer alguns hambúrgueres que tão nesse quarto aqui Só que aí gente, tem outros lugares também aqui que a gente vai ter que entrar Só que tá escrito aqui ó, seja rápido Sua recompensa espera por você Tá gente, e a gente vai ter que, a gente vai ter que ler, nota, essas, essas cartinhas conforme for aparecendo aqui no mapa Gente, bom, é, eu comi um, tem outro bem ali ó Eu não sei, eu tô com uma leve sensação que isso... Ah, peraí, ele falou pra ser rápido, eu tô aqui, eu tô aqui coisando, então deixa eu ser rápido Gente, vamos comer rápido esse hambúrguer E uma coisa gente, jogo que dá pra correr, eu, eu, eu acho que dá muito susto e dá medo Gente, se dá pra correr é jogo que vai dar susto Eu tenho medo, eu tenho medo, gente Bom gente, como vocês podem ver ó, a gente consegue correr, mas até então nem um, nem um outro hambúrguer Deixa eu ver o que tem aqui dentro É, essa porta está trancada, é, eu, eu acho que eu não estou permitido de entrar lá dentro ainda Deixa eu ver o que tem aqui dentro O que tem se você quiser me esconder, é, se tem um lugar pra se esconder também, gente Eu realmente não acho que é um jogo muito, muito normal Tá, eu acho que é pra cá, deixa eu ver Será que eu tenho que entrar lá dentro? Deixa eu ver, eu vou tentar, eu vou tentar sair aqui fora pra ver esse bichinho como que ele tá Ó, ele tá normal ainda Ok O que será que eu tenho que fazer, gente? Ó, tá fechado Não tem como eu passar pra lá, deixa eu ver, ó Ó, os hambúrguers parece que acabou Acabou todos os hambúrguers Ó, parece que eu já comi todos, deixa eu ver Aqui não tem mais nenhum Deixa eu ver, será que tem mais aqui em cima? Não, gente, já comi todos os hambúrguers Será que eu tenho que entrar em alguma porta? Tá, eu vou tentar entrar nessa porta, deixa eu ver É, essa porta está trancada, eu acho que eu não devo entrar nela ainda Deixa eu tentar de novo essa Ih, eu tô escutando um barulho Eu tô escutando um barulho, gente Eu acho que eu vou ter que ir lá naquela porta Eu acho que eu vou tomar susto, gente Eu acho que eu vou tomar susto Será que é aqui, gente? Deixa eu ver Eu tô com uma leve sessão Que se eu entrar ali dentro eu vou tomar um susto, gente Eu acho que eu vou tomar susto Deixa eu olhar pra trás Ó, não tem nem ninguém aqui Ó, se você... Cadê ele? Ele tá lá ainda Se você aparecer aqui, você vai ver Então vamos lá, gente Eu acho que é aqui dentro Eu acho que é aqui dentro Ai, que que é isso, gente? Tem uma carta É, coma 5 hambúrguers para desbloquear essa porta Tá, e como vocês podem ver ali em cima Em cima Dia 15 a gente já comeu 5 hambúrguers O suficiente pra abrir essa porta Abrir a porta Que isso? A porta me empurrou aqui, ó Tá, vamos lá, gente Deixa eu ver Ó, tem um corredor aqui É uma leve sessão que isso aqui vai dar um susto Deixa eu abaixar o volume aqui do meu microfone E, gente, fica despreocupado Porque se caso der susto, eu vou avisar, tá, gente? Vai ter um aviso aí na tela Tá, vamos lá Eu não quero olhar pra trás Eu realmente não quero olhar pra trás Tá escrito assim, ó Bathroom, que é banheiro E eu olhei pra trás Falei que não olhei Com umas 5 hambúrguers É... Total de 10 Para desbloquear essa porta Ok, a gente já comeu 5 Então falta mais 5 E cadê esses hambúrguers? Cadê esse... Opa, aqui um hambúrguer Pronto, comi Cadê outro hambúrguer? Preciso de mais hambúrguers Por que que eu tô com uma leve sessão? É só que eu vi um personagem ali, gente Ele tá cozinhando, gente Caraca, ele tá fazendo pão O que que ele tá fazendo? Eu quero nem saber, gente Eu tô com medo dele Tem uma câmera Será que ele consegue me ver, gente? Pela câmera? Eu não sei se é uma boa ideia Então tá brincando aqui, não, né? Tá Olha ele, gente Será que eu chego lá perto dele? Tá tudo sossegado aí? Tá tudo certinho aí? Ah, eu tô de brincadeira Eu tô aqui brincando aqui Eu tô perdido E se você chegar pra mim Você vai ver Eu não vou deixar não, hein? Tá, gente Eu vou tentar pegar esse hambúrguer É... Você importa se eu comer Esse hambúrguer? Ah, é só se você jogar um pouquinho Com o Big Cat Eu tô brincando de... Brincando de... Eu esqueci o nome desse jogo aqui Mas eu tô brincando aqui Não sei o que eu tô fazendo Tá, gente Então eu vou comer o hambúrguer Comi Você fica quietinha, hein? Não se mexe Se você se mexer Eu vou calurando pra você o tempo todo Tá, deixa eu ver Ó, gente Eu acho que só tem esse daqui, né? Deixa eu ver Ali embaixo parece que tem alguma coisa Será que se eu chegar perto dele Me pega? Não, não quero saber não Não Tem uma nave espacial Ok, eu não quero chegar perto dele Então eu vou deixar ele sossegar Deixa eu ver se não tem nenhum hambúrguer aqui Não Tá, vamos descer essa escada aqui, gente Vamos descer essa escada Ó, tem mais um aqui, ó Por que que ele não tá aparecendo? Tem uma nave Por que que ele não tá? Ó, ele tá lá ainda, ó Tá trabalhando Ok, deixa eu pegar mais um Pronto Cadê o outro? Preciso de mais um Preciso de mais um hambúrguer Eu vi que tinha um hambúrguer bem aqui, ó O que que eu tenho que fazer? Tem um botão aqui, ó O que que é isso? Aperte E Apertei Ah, eu acho que eu só vou conseguir apertar esse botão Depois que eu... Deixa eu ver O que que será que eu tenho que fazer? Ó, tem uma nave espacial Ah, mais um hambúrguer aqui, o último Pronto Porta desbloqueada Que porta? Cadê ele? Ah, ele tá lá ainda Ok Eu vou apertar esse botão Não sei pra que que serve, gente Mas tá falando que a porta foi desbloqueada Ok Qual porta? Será que é lá em cima? Eu vou ter que passar por ele? Ó, bichinho Fica quietinho Você fica quietinho Fica aí jogando seu... Não sei o que Tá, abriu a porta Por que que ele fica quietinho? Gente, ele só fica sossegado lá Não vai vir atrás de mim não? Será que ele tá com medo? Tá Tem um banheiro aqui Ai, gente Tem alguma coisa ali, gente Tem uma carta aqui Bom, gente Aqui tá escrito que dentro desse banheiro tem um botão Aqui E Que eu vou precisar apertar o outro botão Tem alguém aqui Gente Eu não sei quem que é que tá ali não Deixa eu ver se eu consigo ver a cara dele Ah, eu acho que é o Jelly Bee Tá, vamos lá Agora, o segundo botão é aquele lá que a gente apertou Eu apertei o primeiro ali Agora, o segundo é o outro lá Que tá lá embaixo Perto dos encanamentos Ok Eu vou precisar descer aqui, ó Tá Pelo menos ele tá sossegadinho ali Então ele não vai correr atrás de mim Bom Isso é o que eu acho Tá Aí agora eu aperto esse Pronto Apertei E agora Tem que procurar o outro Que eu não faço ideia de onde tá, gente Deixa eu ver Tem uma carta Bom, gente Vamos continuar aqui a nossa procura Por esse botão Que deve tá por aqui Onde será que tá, gente? Ah, eu acho que eu sei Ele vai tá dentro do Ele vai tá dentro Dentro daquele Daquele outro quarto, gente Que isso? Ah, pra mim me teletransportar Mas aí eu precisaria do Do outro botão Mas não, onde tá esse outro botão? Eu acho que vai tá lá em cima, gente Será que eu consigo voltar? Calma, eu acho que vai tá lá em cima, tá? Então é pra mim voltar O que eu preciso fazer? Eu vou passar por ele aqui Eu vou ter que voltar lá pra cima Tá Ó, vamos lá Vamos tentar voltar Gente, ele saiu correndo Acho que eu não vi ele passando ali Tá, ok Ahn Eu vou precisar ir lá pra fora, gente Pro lugar que ele correu Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso, gente? Que ele passou correndo e me deu um susto? Tá, ok Vamos ver o que eu tenho que fazer Ok Vocês lembram que tava fechada aquela outra porta ali? Deixa eu ver Ó, está trancada Está trancada Ok, então o que eu tenho que fazer? Gente, ele simplesmente não tá aqui fora Cadê ele? Jellybee? Gente, cadê ele? O Jellybee sumiu Cadê ele? Não sei se é uma boa ideia eu ficar andando por aqui Tá, ok O Jellybee simplesmente desapareceu Galera Será que eu consegui entrar ali? Não, não tem como eu pular O que será que eu tenho que fazer? Será que tem... Não, está trancada Está trancada Eu acho que eu vou ter que descer de novo Ah, mas eu não sei Eu tô com uma leve sensação que não é pra lá, gente O que será que eu tenho que fazer? Ó, essa porta está trancada Tá, está trancada Ok, então eu acho que é pra lá mesmo, gente Eu acho que vai ser pra lá mesmo Lá pra baixo Ok, deixa eu voltar pra lá Tá, deixa eu abrir essa porta Será que... Será que é aqui dentro? Porque ele saiu daqui de dentro Ó, ele já não tá mais aqui dentro Ah, o outro botão aqui Pronto Teleport activated Teleport ativado Vamos voltar lá Naquele lugar Cadê ele tá fazendo... Ah, tá, ele tá trabalhando ali sossegado Vamos lá, gente Vamos lá Tá, ele tá quietinho Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá na máquina de teleporte Eu acho que é aqui, ó Pronto Que que é isso, gente? Onde eu vim parar? Que que é isso? Tem uma carta aqui Bom, galera Tem uma carta aqui falando pra gente O que que a gente tem que fazer Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, galera Porque esse vídeo já tá muito longo Bom, galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham visto Se vocês querem uma parte de hoje Já deixa muito like aqui no vídeo Relaxa esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau